Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje é para te ensinar uma coisa super mágica, incrível e impressionante. Como lavar uma roda suja desse jeito, sem usar as mãos. Eu não vou nem pôr luva, hein? Sem usar as mãos. Vocês vão aprender hoje uma técnica com inteligência para lavar e sem agredir a sua roda. O que é mais importante, sem agredir a sua roda. Essa roda já está suja há uns 3, 4 meses, a dona desse carro não cuida dele, ele ficou desse jeito. E eu sou o Veneto, especialista em limpeza de rodas muito sujas e está começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera, esse vai ser um vídeo super rápido e prático. Todos os produtos que eu vou mostrar para vocês aqui vai estar na descrição do vídeo, com cupom de desconto para você comprar, beleza? Nós vamos começar aqui com um produto, é um APC de uso externo. Esse aqui é o Impact da Vonix, numa diluição de 1 para 10. Eu vou limpar aqui, borrifando ele diretamente na roda, tá bom? Vou cuidar com muito carinho do carro da minha cunhada Danielinha, que ela gosta muito dele. Eu falei brincando, imagina que ela não ia cuidar dele. Ele é tão bem cuidado que faz 3 meses que ele não lava, porque há 3 meses ela está longe da Veneto. Então agora que ela trouxe, a gente vai cuidar com muito carinho dele. Borrifando a roda e no pneu, e esse produto vai deixar ele agir. Você vai ver aqui, observando no zoom, que a sujeira já está se desprendendo. A ideia desse vídeo é você não usar a mão. A mão você usa só para borrifar o produto. Eu já fiz um vídeo desse, você já viu esse vídeo, meu? Esse vídeo, você não está vendo minha cara agora, mas você vai ver o vídeo. Eu vou deixar um card aqui em cima. A gente estava comemorando 1.000 inscritos. Então muito obrigado a todos vocês, dos 1.000 até os 100.000, que acompanham o nosso trabalho. Borrifa aí o Impact da Vonix. Você pode borrifar na caixa de roda também. A proposta do vídeo não é essa, mas vamos deixar ele curtir aqui. Produto que usa a limpeza com inteligência, sem agredir a sua roda. Isso que é muito importante, sem agredir a roda. Borrifa na pinça de freio. Você vê que ele está aqui, desplacando toda a sujeira. Importante, faça isso com a roda fria, no abrigo da luz, do sol, do calor, etc, etc, etc. Agora você vai pegar a nossa amiga Vap, com a pistola aqui, Super Power Plus, e vai girar ela na roda. Beleza, essa foi a pré-lavagem. Agora na segunda etapa, você vai usar o descontaminante cheiroso. Aquele produto que tem um cheiro agradável, maravilhoso, é esse mesmo. Descontaminante ferroso. Tem várias marcas, aqui eu estou usando, acho que o Easer. Coloquei ele numa diluição de um para um, que o produto é bem concentrado. Então ele vai fazer um trabalho bem bacana. Capricha aqui nos parafusos, na pinça do freio. O descontaminante ferroso atua na sujeira que sai do freio do carro, principalmente, aquelas partículas de ferro. Então você já está vendo aqui escorrendo, não sei se dá para ver na câmera, aparecendo aqui no chão, escorrendo. Não pus a mão na roda ainda, hein galera. Agora, ele vai agir um pouquinho, ele vai ficar roxo. Depois ele vai ficar amarronzado. Depois ele vai ficar, borrifa mais um pouquinho para caprichar. Borrifa lá dentro. Esse é um caso extremo de uma roda que está há muito tempo sem cuidado, sem limpeza. Então ela ficou muito suja, assim, maltratada. Mas essa roda agora está no lugar certo. Está aqui na Veneto, recebendo todo o carinho e atenção que ela merece. Queria aproveitar esse momento e mandar um beijo para minha cunhada, Daniela, que sempre assiste nossos vídeos. É a nossa grande fã e agradecer muito o apoio dela de sempre. E agora, pessoal, no final de tudo isso, você pode fazer uma última repasse com o Impact. Uma vez que agora não tem muita sujeira na roda, o Impact vai ter uma ação ainda mais eficiente. Diretamente aí na pintura da roda, ele vai agir mais um pouquinho e aí vai ser o acabamento final. Você viu que essa limpeza toda não teve esfregação, não teve atrito, apenas produtos e a pressão de água. E você vai ter um resultado rápido, eficiente, seguro. Sua roda vai ficar 0,0. O Impact está fazendo uma última ação aqui. Vou fazer um último enxágue e está pronto. Então, galera, esse foi o vídeo de como você limpar a roda do carro sem usar as mãos. Você vai usar a mão só agora para conferir se estava limpinho e não saiu nada de sujeira na minha mão. Muito bom, né? Então segue aí a risca. Tem esses produtos, tem outras opções no mercado. Tenho certeza que você consegue cuidar da sua roda muito bem só usando a tecnologia. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e se gostou dessa dica, deixe um joinha para a gente. Um abraço e até o próximo. Fui!